Oi Vamos pedir almoço para todos Diego Diego Você tem permissão para atacar todos Diego Assim é que você joga meu filho Vamos embora Vamos lá Onde é tu Bruno? Estão aqui embaixo Meu deus! Tem um cara aqui Porra Aonde? Vamos ver o marco aí Esse cara está aonde velho? Oxi a minha rinda febre Me ajuda cara Valeu garoto Vamos fazer o contrato Vamos fazer o contrato Onde que o mano branco? Bom prato concluído Bom trabalho Obrigado E aí Pagada caixa Olá, olhe! Olá, olhe! Olá, olhe! Meu Deus! Help me! Estou preso, velho! Meu Deus! Vou morrer no gás Corre, Chuck Corre, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Você tinha amado, velho? Tinha, faz a sorte Olha a porta da prisão Meu piloto Tá em cima da prisão, minha caixa Tá em cima da prisão, minha caixa Tá não, tá não Bora atravessar por aqui, burro Tá em cima da prisão Tá em cima da prisão Tá em cima da prisão Faz tua bala Faz tua bala Coitado, velho É um cacete É um cacete Porra Velho, bonito Bonito É um cacete É um cacete É um cacete É um cacete Velho, velho É um cacete É um cacete Oh, shit Não vai ser. E a gente segue daqui. Tá aqui. Vou pegar essa caixa. Oh, não está muito chego. Rambo. Ah, não. Que merda. Foi tempo agora. Vou fechar lá em cima do negocinho. Queria pegar uma caixa. Vou tentar pegar essa caixa. Tá travando aqui só. Vou matar o cão. Inimigo chegando na A.O. A limitação acabou. Os preços voltaram ao normal. Lava o garotinho no carro, né? Tá ajeitado em cima da torre. Tá ajeitado em cima da torre. Lá se movendo. Fora! Fora! VXCR inimigo detectado. B1. B1! B1! B2! B2! NB1! B3! B2! B1! B2! E agora? O que que eu vou fazer da vida? O que que eu faço meu deus? Tenho dinheiro, não tenho bala Peguei uns balinhos da handset Tem bala da bazooka Tem não, desde a pistola? Da handset, na pistola eu tenho uns Batou a mina ali, batou a mina ali A minha mina ficou na toa A pistola é de prego A pistola é de prego A pistola é de prego Tu é? Por que a finição? O inimigo chegando na A.O Por que não dá na A.O O círculo está se fechando Tem 3 ali Tem 3 ali É isso que eu quero É isso que eu quero Vai 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 Dico ali Tá travando é o meu Travada da peste Bora correr pra caixinha da torre, bora correr Meu Deus velho, não trava não Bora subir na torre, bora subir na torre, bora subir na torre, bora subir na torre, bora subir na torre Bora se não travasse Travar que só uma peste Você conseguiu sobreviver Não chegou? Não foi? Sem fazer nada Ganhamos correndo Como foi isso? Meu Deus Ganhamos sem fazer nada Correndo dos caras Quem foi o cara da partida? Não? Amor Ai, 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 ai Nãoander A massa Ganhar Ok, isso é um disco morreu, desistir por favor eu matei quantos? 2, eu matei 3